O primeiro a falar esta tarde é o professor Francisco Ritter, da Universidade Federal de Santa Maria. E ele irá falar sobre algumas considerações sobre ambientes virtuais de aprendizagem. Muito obrigada pela presença, Francisco. O Francisco vai falar durante uma meia hora e depois nós temos um tempo para discussão, para debate. Vocês podem fazer perguntas. Muito obrigada. Então, está funcionando? Estão escutando? Sim. Obrigado, professora Sofia Stein, pelo convite para estar aqui hoje. Muito obrigado a vocês pela presença. Então, como a professora Sofia disse, eu sou professor da Universidade Federal de Santa Maria no departamento de psicologia. E eu tenho um doutorado pela Universidade de Buenos Aires na área de psicanálise. Então, isso é a origem de onde eu venho. E eu, a partir daí, vou fazer algumas reflexões que eu acho que são proveitosas para esse encontro. Então, ambientes virtuais de aprendizagem são uma gama bastante grande de fenômenos que a gente tem aí para espaços de aprendizagem que a gente tem hoje em dia à nossa disposição. Eles são, às vezes, de maior ou de menor imersão num espaço virtual. Então, sobre ambientes virtuais de aprendizagem, eu vou me ater a essas duas pontas dessa sigla, que são os ambientes e a aprendizagem. Quanto à virtualidade, isso eu deixo para que outros desenvolvam esse tema, já que esse é um tema bastante complexo. Tem experiências virtuais bastante caracterizadas pela artificialidade. games, ambientes de simulação digitais, a gente entende como bastante artificiais, enquanto que outras virtualidades, como a nossa imagem do espelho, têm uma característica muito natural. Então, é um tema bastante... que dá bastante discussão e eu realmente não sou a pessoa mais indicada para desenvolver isso. mas, com relação ao ambiente virtual e à aprendizagem que ali pode acontecer, é que eu gostaria de trazer algumas coisas para vocês. Então, em primeiro lugar, ambiente. Ambiente, nas discussões que eu tenho visto por aí, tem sido apresentado, em geral, como uma coisa dada. e nós, na psicologia, em especial na psicologia que vem do desenvolvimento e psicanálise, a gente costuma acreditar que a noção de ambiente é uma noção construída. Ou seja, que se o ambiente para nós é estável, constante e confiável, isso é porque nós tivemos um determinado apoio nas nossas primeiras etapas da infância. Ou seja, na psicologia e na psiquiatria, a gente encontra pessoas que não conseguiram construir essa referência ambiental da mesma forma que nós, e por isso sofrem, não é? com descontinuidades da experiência, com ansiedades que nós desconhecemos, porque muito graves, com relação à realidade mesmo, são as chamadas psicoses. Então, partindo desse princípio, de que aquilo que para nós é tranquilo, para outras pessoas não é, eu vou falar um pouco a respeito dessa construção do chamado ambiente confiável e contínuo, que é esse onde nós vivemos e onde nós aprendemos. Então, sem querer me alongar na história da psicanálise, a gente vê que a preocupação com o ambiente, com a construção do ambiente confiável, ela aparece na chamada psicanálise da escola inglesa. Ou seja, a escola inglesa é uma escola que vem... é uma escola pós-freudiana, que surgiu a partir do trabalho de uma psicanalista chamada Melanie Klein. E o que é que a Melanie Klein observou e trouxe para dentro da psicanálise? Ela disse, olha, a experiência dos bebês ela é uma experiência espalhada. Ou seja, há pedaços de experiência vividas com prazer e pedaços de experiência vividas com desprazer e angústia. Isso é característico da primeira infância, do bebê bem até três, quatro meses de idade. e após esses primeiros meses, por maturidade neurológica, a criança unifica a sua realidade. E, nesse momento, ela unifica e precisa dar conta de tudo que ela viveu e todas as inseguranças e inseguranças que ela traz de uma época em que ela estava, de uma certa forma, espalhada. Então, essa unificação da personalidade ali nos primeiros meses é que se tornou algo muito interessante e, digamos, desafiador para os psicanalistas que vieram depois. Ou seja, esse primeiro aglutinamento da experiência em torno de uma figura unificada, que é a mãe. A criança se unifica, percebe que as experiências delas todas se referem a um centro subjetivo e unifica a mãe em torno de uma figura só, não só aquela que aparecia de vez em quando de um jeito, de vez em quando de outro. Então, a qualidade desse momento de unificação é que traz para o sujeito uma marca de maior confiança ou desconfiança em relação ao ambiente. Então, é toda uma, digamos, uma tradição da psicanálise que usa um termo chamado, um termo que se diz o self. Então, em Freud, a gente não vai ver a preocupação com o self, porque, em Freud, o sujeito, essa unificação em torno de um centro é algo que, para o Freud, era uma coisa que acontecia de uma maneira quase que automática. E a Melanie Klein é a primeira a dizer, não, aí, nesse momento, pode haver problemas. Então, a psicanálise inglesa, e aí, nomeando, se trata de Winnicott, Donald Winnicott, e Michael Ballant e outros, começa a tratar dessa primeira unidade da subjetividade, que é o self. Então, o self seria uma base sobre a qual a gente vai experimentar tudo aquilo que o Freud depois descreveu, ou seja, ligações prazerosas, desprazerosas, conexões, tudo que diz respeito ao ego. Então, o ego é um centro de identificação da autoimagem, do sujeito, que é mais ou menos castrado, toda aquela dinâmica freudiana, mas o ego está, digamos, colocado sobre uma primeira camada, que é essa de confiança na estabilidade do exterior, e confiança de que o interior, ou, digamos, o próprio sujeito, não se confunde com o exterior. Então, o típico das psicoses e também das esquizofrenias, são perturbações disso. Ou seja, na depressão, a gente vive, na melancolia, ou psicose maníaco-depressiva, a gente vê uma falta de confiança de que o exterior possa voltar a trazer para o sujeito qualquer tipo de benefício. O sujeito desiste do exterior. O exterior não é mais fonte de algo que o sujeito deva se conectar. Por outro lado, na paranoia, por exemplo, o exterior parece todo organizado em direção do sujeito. E o exterior não é como o exterior é, seguindo as suas próprias regras, não. O exterior, ele é todo, tudo são sinais que apontam ao próprio sujeito. Então, essa percepção de que o sujeito está sendo perseguido, de que até mesmo um dos delírios típicos da paranoia, que aquela pessoa que tenta convencer o paranoico de que o que ele está experimentando é uma ilusão, aquela pessoa se encaixa no plano paranoico. Ou seja, essa pessoa está vindo aqui me dizer que eu estou enganado porque ele não quer que eu me dê conta de que está tudo armado contra mim. tudo perseguindo. Por outro lado, na esquizofrenia, a gente vê transbordamentos da fantasia sobre a realidade. São alucinações, são alucinações auditivas em que o sujeito ouve o seu próprio nome sendo chamado. Então, toda essa primeira experiência de uma unidade subjetiva e uma unidade coerente exterior, a gente vê que houve ali uma falha. Houve uma... Aquilo vacilou. Então, com relação aos ambientes, a gente parte desse princípio de que há um... inconscientes, alguns pressupostos sobre os quais o sujeito trabalha, mesmo sem se dar conta. ou seja, de que o ambiente já existia antes de nós chegarmos, de que ele vai continuar existindo depois de que nós nos ausentarmos. Quando eu saí daqui de São Leopoldo, a Unicinos segue existindo. Aquilo que eu chamo de a realidade é a mesma realidade que os outros podem perceber, ou seja, nós aqui podemos achar um assunto em comum, podemos achar objetos em comum para a nossa atenção, e de que existe uma fronteira bem clara entre o que é a fantasia e o que é a realidade. Então, os ambientes de aprendizagem, ou seja, a aprendizagem só pode se dar se esses pressupostos mínimos estiverem bem construídos. Então, passando para a questão dos ambientes virtuais de aprendizagem, a gente vai se confrontar com algumas precariedades do ambiente virtual de aprendizagem. Por quê? Porque na aprendizagem, na vida real, vamos dizer assim, essa que não é virtual, em um ambiente como esse, o que acontece é que, a todo momento, diante de uma tarefa de aprendizagem, os sujeitos se encontram com o fato de que o ambiente, tanto o ambiente como nós, não temos todos os recursos para resolver os problemas que aparecem para nós. ou seja, a todo instante, o nosso conhecimento e os recursos do ambiente, eles sofrem descontinuidades. Eu chego em algum ponto e digo, puxa, mas isso aqui eu nunca vi antes. Ou então me pedem para construir algum artefato e eu não tenho os instrumentos, faltou material. Então, nesse momento de descontinuidade, surge alguma coisa que é muito importante para nós todos. que é esse dar um jeito, esse... Eu achei um termo melhor antes. Está por aqui, em algum lugar, vejo uma descontinuidade. Ou seja, a gente tem que dar o pulo do gato, a gente tem que criar, de alguma forma, uma solução para que o processo de aprendizagem e para que a própria existência tenha continuidade. Ou seja, cai para nós a responsabilidade de manter o ambiente na sua estabilidade, a nossa sensação de capacidade de estar no mundo que ela siga sendo íntegra, que ela não esteja em perigo. Ou seja, cabe a nós, a todo momento, produzir uma espécie de um nó ou uma costura para que a gente não venha a experimentar isso que, no caso da psicose, é tão presente. Ou seja, momentos de ruptura. O real se abre e o sujeito está diante de uma coisa para a qual ele não tem recursos. Algo totalmente novo, assustador. Ou seja, o característico da nossa aprendizagem é que, quando nos falta uma palavra, a gente está no compromisso pessoal e subjetivo de produzir essa palavra, de dar um jeito nisso, improvisar. Já que, se nós não tivermos capacidade de improviso, nós vamos cair numa situação de angústia arrasadora. Então, por isso é que, no caso das psicoses, a gente vê que o característico da psicose é ser uma personalidade, os psicóticos têm personalidades defensivas. Ou seja, eles sabem que, se se arriscarem demais e uma pequena descontinuidade se produzir, tudo sai dos eixos. Então, assim, por exemplo, a gente verifica que muitos surtos psicóticos se dão no momento, por exemplo, em que o sujeito sai da sua casa para ir morar em outro lugar, para ir frequentar um outro ambiente. Ou seja, mudanças de vida que são descontinuidades reais, que necessitam que a gente... Elas são desconhecidas. E há precariedades. Quer dizer, cai para nós a responsabilidade de dar um jeito nessa situação. E é nesse momento que a gente surge como alguém que tem esses recursos. Os psicóticos, ou algumas pessoas com personalidades sem essa base de segurança, podem vir a fracassar nesse momento. Então, não se arriscam. O depressivo não sai de casa, o paranoico se cerca de câmeras de vigilância. Então, eles dão um passo atrás na realidade. Enquanto que nós, que queremos aprender, estamos sempre dando passos adiante. E, nesses passos adiante, às vezes, as nossas pernas são muito curtas, não chegam. Às vezes, onde a gente queria chegar, não era. E tudo se complica. E aí, nesse momento, é que surge a necessidade de a gente desenvolver essas habilidades que se tornam para nós o que se chama o nosso estilo. Esse filósofo da mente, o Alva Noé, tem uma defesa do estilo. Um texto que eu vinha lendo dele, ele diz que o estilo é algo que é fundamental para cada um de nós, mas que a gente tem muita dificuldade de justificar. Por que é que você faz assim? Ou seja, o jeito da gente se virar e dar continuidade para a vida, não tropeçar em cada pequena descontinuidade, pois bem, esse jeito que a gente dá, ele não é algo que a gente calculou, que esteja baseado em crenças, que a gente possa justificar. Até, às vezes, a posteriori, a gente faz essa construção. Mas, num primeiro momento, o jeito de ser, o estilo, são formas muito úteis, que a gente lança a mão o tempo inteiro, mas que a gente não pode, não tem como justificar a partir de pressupostos. Isto funciona para mim, por que tal e tal e tal. Até, em algumas situações, quando a gente começa a conviver mais com alguém, namorada, namorado, alguém que passa a nos conhecer melhor, pergunta-me assim, por que você sempre faz assim? E aí você se dá conta de que nem você mesmo tinha se perguntado a esse respeito. Ou seja, o nosso estilo, ele é essa maneira de ser no mundo que faz com que a gente não encontre dificuldades intransponíveis nessas pequenas descontinuidades e precariedades, tanto nossas quanto da realidade. Então, os ambientes virtuais de aprendizagem, eles têm muito pouco espaço neles para que o sujeito venha a exercer essa, digamos assim, o seu estilo. Por quê? Porque o ambiente virtual de aprendizagem, ele já foi programado de antemão. ou seja, para todo o tropeço, os tropeços são calculados, você vem da fase 1 para a fase 2. Então, na fase 2, vai ser questionada, digamos, vai ser posto no limite o conhecimento que você traz da fase 1. Então, vai haver momentos de não saber, vai haver momentos que você vai querer consultar materiais da fase 1 e não vai poder. Mas, diferentemente da realidade em que a gente dá um jeito, em que a gente exerce um estilo, em que a gente pega o jeito de passar de semestre, a gente pega o jeito de dirigir, a gente pega o jeito de andar de bicicleta. Diferentemente da realidade, no ambiente virtual de aprendizagem, toda a descontinuidade foi colocada ali de propósito e ela possui, no próprio programa, a sua saída. Ou seja, você não pode realizar aquilo, então você tem uma possibilidade de consultar determinado banco de dados, você tem a possibilidade de assistir um pequeno vídeo, ou seja, tudo ali está pronto para você, digamos, fazer um pequeno percurso e aí poder ir adiante. No caso de ser um programa bem construído. Tem alguns que são mal construídos e a gente, a solução que existe é... enfim, se afastar daquele programa, porque só nos deixa mais irritados. e a irritação diante de um programa de aprendizagem virtual. E todos esses programas de trabalhar dados digitais vêm justamente disso. A gente não pode dar um jeito. A gente tem uma bagagem enorme de estilos de resolução, de situações precárias. A situação é precária, mas a gente não tem como. Quer dizer, tudo depende de estar ali à disposição. Então, isso é uma precariedade dos ambientes virtuais de aprendizagem. Eles programam esses momentos... Os momentos de frustração, eles, se não estão programados, não há o que fazer. Por outro lado, uma questão que aparece muito na aprendizagem na vida real é de que você, ao querer desenvolver um projeto, resolver um determinado problema, você descobre que, para fazer aquilo, você vai ter que ter uma... Não é que vai ter que ter, você vai acabar no caminho da solução daquela situação achando propósitos que não estavam programados de antemão. ou seja... Por exemplo, num trabalho em grupo, você descobre que, para a solução daquele problema que está colocado ali para o grupo, é importante que tenha alguém no grupo que, por exemplo, anote o que está sendo dito. Então, esse é um propósito que não estava programado. Você se deu conta naquele momento. Então, diante de determinada situação que poderia, num ambiente virtual de aprendizagem, estar canalizada para determinadas etapas e problemas e soluções, daqui a pouco o seu propósito, ele muda. Então, você é aquele que vai guardar os dados, que você está percebendo que os outros estão indo adiante e não estão guardando. se daqui a pouco você está fazendo um trabalho manual e, a todo momento, você tem que limpar a sua bancada, daqui a pouco tem uma outra pessoa que se apercebeu disso e está limpando a bancada das pessoas que estão trabalhando e isso retira de você uma preocupação e você pode adiantar certas coisas. Ou seja, há, na aprendizagem, na vida real, constantes mudanças de prioridade em função da necessidade e daquilo que você percebe. Pô, não tem ninguém anotando nada. Quem é o líder desse grupo? Quem é que está coordenando esse trabalho? E aí você percebe que não tem. E, daqui a pouco, você desenvolve uma atividade dentro daquele problema que tem muito a ver com o seu jeito de fazer as coisas. Talvez aqui vocês lembrem, não é, alguns aqui, de como era na escola, no colégio, quantos aqui eram líderes, aquela angústia de você estar em um trabalho de grupo que você vê que não tem ninguém liderando. Então, uns movem os papéis para o lado, outros olham e, daqui a pouco, você assume aquilo. Não, pessoal, espera um pouquinho. Tá, você faz isso. Então, isso está em nós. É um jeito de ser. E que esses estilos todos, eles se interconectam, não é? No momento da realização do trabalho. Isso é algo que, em um ambiente virtual de aprendizagem, não é possível. Você entra como um personagem, não é? Um avatar, você é um elemento ali e você não pode sair daquilo que foi lhe dado. Todos estão juntos em torno de uma determinada tarefa, não é? E toda a sua habilidade, por exemplo, de convencimento dos outros na hora de um debate, para convencer as pessoas. Às vezes, a gente precisa falar mais alto, precisa se aproximar, às vezes, a gente precisa tocar em alguém, não é? Tem alguém que está falando muito, a gente segura que a pessoa se cala um momento e aí você traz a discussão para um tom mais baixo. Então, é todo um envolvimento que aponta para essa discussão bem atual, colocada em termos de cognição incorporada. ou seja, a sua presença enquanto corpo faz parte da aprendizagem. Não é um adereço, ela é a própria vivência da aprendizagem. E isso os ambientes virtuais de aprendizagem não permitem. Então, é importante de a gente pensar isso, é porque a aprendizagem, a gente, em geral, acredita, não é que, ou pelo menos uma noção comum, é de que a aprendizagem é uma aprendizagem de objetos. você tem um objeto que você tem que entender, tem que incorporar, quando, na verdade, a aprendizagem se dá em situações. São situações de aprendizagem. E essas situações de aprendizagem, a gente tem que estar familiarizado com elas. E, estando familiarizado, essa familiarização tem por base aquela confiança em um ambiente estável, contínuo e seguro. Então, por exemplo, se algo do que eu estou dizendo aqui vai ser incorporado no elenco de coisas que vocês sabem, ao final dessa palestra, vai ser, em parte, porque eu estou aqui falando, em grande parte, mas também porque, poxa, quantas vezes vocês já estiveram em ambientes parecidos com essa? E quantas vezes já encontraram alguém falando coisas que são úteis, supostamente úteis, e que são para o avanço da sua cultura, do seu jeito de ser inteligente no mundo, ou seja, a questão do ambiente, a passagem do objeto de conhecimento, ela está dentro de uma situação de aprendizagem. E essa situação de aprendizagem está calcada em relações de confiança e de estabilidade que são muito mais antigas. Então, eu fico em dúvida se os ambientes virtuais de aprendizagem podem dar, digamos, se o objeto do conhecimento pode ser transmitido em um ambiente virtual da mesma maneira que em um ambiente como esse, que para nós é muito familiar, já estivemos em tantos ambientes como esses, e algo deles, crescemos neles. Então, isso seria uma questão a mais para se colocar em questão essa confiança que se tem enorme, hoje em dia, em ambientes virtuais de aprendizagem. A gente vê, para concluir, que as licenciaturas, elas estão caminhando para que quase todos os cursos sejam EAD. E isso é uma coisa que faz a gente pensar, não é? Quer dizer, se aquela pessoa que vai depois para a aula junto com as crianças, e o ambiente da escola é uma duplicação, quase, do ambiente familiar, se aquela pessoa que vai ali dar aula para as crianças, ela mesma, na sua faculdade, foi formada em um ambiente virtual. Que qualidade ela pode dar ao ambiente real? Que garantia ela pode dar, não é que esse ambiente para aquelas crianças seja um ambiente confiável, contínuo e etc. Então, como questão que pode suscitar aí alguma pergunta, é importante que a gente entenda que os ambientes são e devem ser estáveis, mas eles nunca são completos. Então, por não serem completos, é que nós temos esse impulso, esse compromisso de produzir algo no momento em que essa incomplitude se apresenta diante de nós. E vamos ver se esses ambientes virtuais de aprendizagem, que estão se aprimorando cada vez mais, se eles vão poder nos oferecer essa experiência de surgimento, surgimento de um estilo próprio de dar um jeito nas situações que surgem de incompletude, de descontinuidade e de frustração na aprendizagem. Ok, era isso que eu tinha pelo momento. Obrigado. Muito obrigada, Francisco. Muito interessante. E as vinculações são muito boas entre a cognição corporificada e análises variadas da psique e da psique na interação pedagógica. Muito interessante. Bom, agora nós temos alguns minutos para diálogo, para conversa, para questões. Eduardo? Vamos ver se funciona esse microfone. Bom, obrigado. Até o último minuto da tua palestra, eu não estava entendendo o que eram os ambientes virtuais de aprendizagem, aí tu disse, só no final, não, são os ambientes EAD. Tu deste um exemplo de ambientes EAD, como sendo o caso de ambientes virtuais de aprendizagem. Bom, e também nós temos as experiências com esses cursos abertos e online massivos, que se chamam, vamos dizer assim, que é, tu tem praticamente N universidades importantes no mundo hoje oferecendo sobre os mais diversos assuntos. E a minha pergunta é a seguinte, quer dizer, tu está colocando uma série de dúvidas aí sobre, vamos dizer assim, a validade, digamos, ecológica desses ambientes para o aprendizado, em função de umas certas pressuposições sobre o que significa aprender e as pressuposições que estão envolvidas aí. e, em grande medida, as tuas pressuposições vêm da psicanálise, pelo que eu entendi, e de uma certa interpretação do que seja a cognição corporificada. Bom, eu comecei há pouco da aula nesses ambientes virtuais, aula de filosofia, e alguns aqui, inclusive, são alunos, num ambiente que tem mais de 300 pessoas, num curso que tem 1.400 alunos, de filosofia. E tem uma série de ferramentas lá à disposição, vamos dizer assim, que preenchem quase todos os requisitos que tu disseste aí que não tem nesses ambientes. Pelo menos nesse curso de filosofia em EAD da UFPEL, a ferramenta que é utilizada lá, que é o Canvas, se não me engano, permite uma série de tarefas, vamos dizer assim, que criam condições para gerar os ambientes de aprendizado não virtuais, óbvio, por exemplo, as interações que eles têm presenciais, as tarefas que eles executam por sua própria conta, os chats de discussão, as oportunidades que eles têm de avaliar uns os trabalhos dos outros, etc. Tem uma série de interações nesses mecanismos que me parecem que suprem a maior parte dos pontos que tu colocaste aí como dúvida. Eu, inclusive, acho que todos os cursos de humanidade deviam passar para a EAD, eu estou convencido disso, eu acho que é absolutamente... É quase uma inutilidade você sair de casa para ir para a faculdade para estudar filosofia. Eu sei que eu não devia estar dizendo isso aqui, não devia, mas eu acredito nisso, sinceramente, que as humanidades estão caminhando para isso e, se não vão para isso, eu acho que vão acabar se exterminando. Então, eu não sei, eu queria que tu reagisse a isso, até que ponto, vamos dizer assim, o teu conhecimento como psicólogo desses mecanismos que hoje a gente tem à disposição nesses ambientes virtuais. Sim, bom, tem Eduardo. Eduardo tem duas questões. A primeira é com relação à aprendizagem em nível universitário e pós-graduação. Tem muita especialização em EAD hoje em dia, é o que tem mais à disposição. E a outra que seria, digamos, a formação de pessoas que estão se formando como pessoas. Então, a gente poderia fazer uma distinção. Mas, ficando no exemplo que você trouxe, eu acho que o teu depoimento é no sentido de... Sim, é possível suprir, digamos, esses momentos de angústia, que é disso que eu vinha falando, esses momentos de angústia, suprir com recursos virtuais. Então, leva a tua opinião como de alguém que está experimentando e está pensando dessa forma e é o que você está trazendo. Agora, eu fico pensando que, até mesmo para os estudantes universitários, existe um estilo de dar aula. Alguns, assim, como professor universitário, alguns professores universitários têm um estilo mais de um jeito, outros, inclusive, têm um estilo meio engraçado. Os alunos, às vezes, vêm engraçado em coisas, manias. Eu acho, por exemplo, que até mesmo no nível universitário e os teus estudantes desse curso EAD se beneficiariam, em grande medida, do convívio pessoal contigo, no sentido de que você é um... Para além dos conteúdos todos que eles vão adquirindo, o teu estilo de dar aula seria algo interessante deles conhecerem, no sentido de vir a ser um exemplo a ser incorporado. Eu não sei se você ou alguém aqui recorda o momento em que decidiu ser professor universitário. Muitas vezes é a partir do convívio com um professor. A mim nunca tinha ocorrido, lá na minha graduação, ser professor universitário, mas aí eu me deparei com outros professores que... Então, acho que haveria alguma... Há uma dimensão que necessita ainda, mesmo no nível universitário, do contato pessoal. Mais uma pergunta. Aqui não está impedido. Os cursos EAD têm os seus momentos presenciais também. Mais uma questão. Rony. Posso? Boa tarde. Meu nome é Rony, sou aluno do PPG em Filosofia. Sou professor também de Filosofia. É claro que um defensor do EAD ia ficar muito incomodado, se eu entendi bem a palestra. Vou fazer algumas observações. E a minha pergunta, basicamente, é entender o que o senhor defende em relação à aprendizagem virtual. me parece que... E aí, no sentido, assim, não como uma opinião, mas como uma... uma demonstração científica, vamos dizer assim, que a aprendizagem não virtual é melhor ou ocorre com mais eficácia do que aquela não virtual. Sair da mera, talvez, opinião... Porque, se a gente for levantar as vantagens e desvantagens das aprendizagens não virtual e virtual, poderíamos até dizer que, hoje em dia, empata. Por exemplo, na não virtual, é claro que o convívio e o contato direto com as pessoas tem todo um processo emocional, e o senhor sabe melhor do que eu, que eu não sou da área da psicologia, mas imagino que, sim, como experiência como professor, você tem um contato, o olhar, o ambiente, o cheiro, a sala, se está calor, se está frio. isso é uma coisa. É uma vivência. É uma vivência importantíssima. Mesmo no silêncio, às vezes, do professor ou no olhar, se ensina alguma coisa, convenhamos. A bagunça, a conversa com os colegas, a não aula, também é uma coisa importante para quem teve essa experiência. Porém, por outro lado, existem os problemas, o bullying, a falta de tempo, exatamente aquilo que é propício da aula acaba atrapalhando as conversas, o estresse do professor, naquele horário, às vezes, ele não queria estar dando aula e está dando aula. No ambiente virtual, não. Ele grava o vídeo na hora que está cheiroso, bonito, interessado, e ele sabe que ele vai... o impessoal, ele sabe que vai abordar um número de pessoas e pela eternidade, porque, se o vídeo dele estiver colocado lá, daqui 10 anos, 20 anos, ele provavelmente vai se olhar e vai aprender. Não, estava muito interessante aquilo que eu pareço sendo ser outra pessoa. E tem a vantagem de você não ter qualquer ato de violência, por exemplo, a ausência de contato também é vantajosa. a pessoa está interessada na tua aula, ela vai e assiste, não está interessada, ela vai fazer outra coisa interessante para ela. Quer dizer, às vezes, você está na sala de aula e não está interessado ali, está obrigado, isso gera todo... Ou seja, poderia elencar N situações, prós e contras aqui. O que me interessa entender, como professor e como defensor também do ED, não tão radicalmente quanto o nosso professor Eduardo, mas é provado que esse ambiente virtual é inapropriado para a educação? Esse é o ponto. Porque, senão, vamos investir em políticas de ambientes não virtuais, em escola. Desculpe, eu estou me alongando, mas outra vantagem importantíssima quem não pode ir à escola e tem acesso a celular, internet, e isso cada vez é mais acessível do que estar em uma sala de aula. Entende? Quer dizer, o ensino pelos ambientes não virtuais são mais democráticos do que os, infelizmente, do que os não virtuais. Entende? Mas se a ciência me diz, olha, não dá para investir aí, porque as consequências de hoje para o futuro não dá, as humanidades têm que estar só na sala de aula e nada desses ambientes não virtuais. Entende? Entendi. Obrigado. Ok. Olha, acho que a distinção entre o ensino universitário e o ensino fundamental, o ensino médio, também é o que a gente tem que fazer. Porque, para as crianças que estão se formando, sem querer me estender demais em uma explicação psicológica, mas as crianças sofrem, por exemplo, a entrada na puberdade é um momento de grande descontinuidade. A criança pequena que começa a ir para a escola, vai para o primeiro ano de ensino formal, é uma grande descontinuidade também. Então, há uma certa idade em que tem muitas crianças que os pais estão se separando. Então, eu acredito que o aprender, o se envolver com a tarefa de aprender, apesar de tudo isso estar acontecendo dentro do sujeito, mesmo com tudo isso acontecendo, você ser capaz de fazer com que a sua vida siga adiante, isso é algo que é interessante que aconteça em grupo, que o sujeito possa ver o colega fazendo, possa ver como o outro está passando por aquilo, há muita teatralização na sala de aula, uns imitam os outros, então, isso são formas, até para colocar dentro de um parâmetro que alguns aqui talvez estejam mais familiarizados, quer dizer, são esquemas sensório-motores, que daqui a pouco servem e funcionam no lugar de esquemas propriamente conceituais, ali onde o conceitual ficou distante demais para o sujeito que está entrando na puberdade ou que está com alguma confusão muito grande na sua vida, pois bem, ali ele vai, digamos, por exemplo, imitar, fazer como os outros, vai olhar e, diante das suas carências, vai buscar no colega. Então, eu acho que o ambiente virtual de aprendizagem, no caso das crianças, deveria ser, como você diz, avançar, porque é uma coisa muito acessível, muito democrática e está presente na vida deles, mas que eu não dispensaria a presença e o convívio e toda aquela cena que corresponde à sala de aula. Quanto ao ensino universitário, talvez a gente pudesse pensar que nem o professor Eduardo, que vamos tentando, estamos aí todos já adultos, já com as nossas vidas bastante, os ambientes bastante bem seguros em nós também, de uma certa forma, então podemos nos arriscar a experimentar essa inserção no ambiente virtual. muito obrigada, Francisco. Há mais perguntas, mais gente gostaria de intervir, então eu espero que em algum momento vocês consigam fazer mais perguntas ao Francisco, lamentavelmente, nós temos uma programação mais longa hoje, então, muito obrigada. Ok. Obrigado a vocês, obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.